E aí galera, bora pra mais um vídeo, olha que tá aí no fundo, vectro alemão será? Vamos ver. Quem conhece capô com a pintura queimada aí? Meu vectrão, então, CD 2002, ex-diretoria GM aí, com a placa alemã lá que o histórico da vectra house conseguiu pra nós, na verdade é um par, né? Encostei ali pra ver como é que ficava, mas não quis tirar a placa dele pra colocar, só pra ver como é que ia ficar mesmo. E tá aí cara, nave de casa, fazer manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção de rotina, né? Troca de óleo de motor. O plano pra hoje então, domingão aí, o Diego tá viajando. Preciso fazer a troca de óleo no motor desse carro, preciso trocar coife interna de semi-eixo, tá? Um vazamento ali, começando a rasgar. Preciso trocar a bieleta dianteira, que é a desse lado aqui, bieleta GM com 5, 7 mil quilômetros, batendo, parece que vai cair a barra estabilizadora. E demais aquela inspeção geral, vão dar uma olhada no fio de cabine, se vai mais uma rodada, ainda não tem um ano ou não. Aquela inspeção em suspensão, já que esse é o carro que hoje roda todo dia aí. Então, não dá pra deixar ele cair, né? Graças a Deus o carrão só, só alegria. Só vai. Aí ó. Esse, isso parece que é o cofre do motor de um carro que roda todo dia, né? Que leva meu filho pra creche, busca, vai no mercado, volta, busca peça, volta, leva cliente, busca, o dia inteiro ele pra lá e pra cá, batendo ele e a motoca, né? E graças a Deus o caramba não dá incomodação aí, só manutenção preventiva e uma coisinha ou outra de suspensão por causa dessas nossas buraqueiras, né? Então, vamos suspender ele e começar a drenar o óleo do motor. Eu vou arrancar as rodas pra gente fazer as bieletas e as coifas. Bom, galera, recomendação pra vocês aí, aproveita esse vídeo, vou fazer uns shorts também. Bujão magnético nefróio, tá? Uso nos meus carros aí, nos três vectras. Bota aí, o primeiro foi o Cisa Pontal lá em 2014, quando eu retifiquei o motor. E só alegria, cara. Por aqui tu consegue acompanhar que ele tá soltando de pó, de bronzina, enfim, de malha, que o filtro não pega. E sempre que troca o óleo, tem uma poeirinha, tá? Mesmo o motor já mais rodado, libera uma poeirinha que ia passar pelo filtro e aí o magnético aqui do bujão acaba segurando. Então, uso e recomendo pra vocês, bujão magnético da Nefróio, tá? Tá aí o semi-eixo, então, esse lado direito, né? É o que tá com a coifa furada. E, como eu disse, o carro é pouco inteiro, né? Carro bem pouco inteiro esse. Coifa original ainda, tá? Toda rachadinha já. E o rasgo dela é por aqui, nessa parte, perto da braçadeira. Agora eu lavei num... Não dá pra ver bem. Mas ela vaza a graxa bem por aqui. Então, vai sair fora, vai entrar aí no lugar... Spicer, né? Nada mais é do que quem fabricava essa parte de semi-eixo desses carros. Na nossa opinião aí, Spicer dando a melhor coifa de reposição que você encontra hoje no mercado, tá? Nossa recomendação número 1 é essa. Então, bora desmontar aqui. Então, gurizada, a gente teve um problema com a câmera aí. Na verdade, eu tive. O Diego tava viajando e acabou a memória da câmera. E a gente sempre descarrega ela no computador dele, que é onde ele edita os vídeos. Então, acabou que não tive como filmar o restante da manutenção. Vou só recapitular com vocês o que foi feito, tá? Então, a gente trocou o óleo do motor do carro, filtro de óleo. Trocamos as duas coifas dos dois semi-eixos do lado interno, tá? Do homocinético e deslizante do câmbio. Não quis trocar das homocinéticas, porque são originais e estão em perfeito estado. Tenho elas compradas ali pela Spicer. Ia trocar as quatro, mas resolvi não trocar. Vou aguardar. Se der problema, a gente troca aí mais pra frente. Foi trocado o óleo do câmbio. Então, foi feita uma troca de três litros e meio, que eu faço uma troca de óleo sim e uma troca não. Então, eu sempre faço um enxágua de três litros e meio aí no câmbio. Aí é loucura, tá? Não precisa fazer isso, é que eu sou maluco. Mas o óleo do câmbio tá sempre novinho. O que mais? Ah, sim, foi trocado o filtro de combustível. Esse eu troco a cada troca de óleo, tá? A cada cinco mil quilômetros eu troco o filtro de combustível. Tava filmando aí, depois do lance da memória, agora acabou a bateria da câmera, galera. Já nem sei mais onde a gente tava, mas acho que eu falei que troquei o filtro de combustível também. O filtro de combustível é o man que saiu, entrou outro man aqui, sem mistério, é o que a gente usa, né? Ah, sim, o parafuso de protetor de cárter troquei pra inox, tirei ali o sextavado e coloquei o parafuso de inox. Então, a coifa furada, né? Troquei as duas em preventiva, filtro de ar não precisa, esse carro usa um filtro de ar em flow, né? Então, como eu rodo bem pouco em estrada com poeira aí, uma troca de óleo sim e uma não, eu lavo ele e depois lubrifico com produto específico da in flow. E é isso aí. Então agora, volto com vocês aí pra mostrar o bichão lá no alinhamento. Fazer a conferência aí da parte de geometria dele, ver se tá tudo certinho. Ah, sim, além de geometria, agora eu lembrei, foi trocado os pivôs desse carro também, né? Saiu aí o par de pivô original GM, cravejado, né? E entrou um par de pivô Viemar, não tinha nenhum com folga ainda, só que um tava com um furinho pequeno na coita. E já aí, 185 mil quilômetros só no pivô original, acho que ele já cumpriu o que tinha que fazer, né? E eu sou cagado de medo com o pivô e terminar o direção. Além disso, também foi trocado de novo o bieleta do carro. Ó, aqui tá a bieleta do lado do motorista, tá batendo. Ela criou uma folga aqui, ó. Essa bieleta tem um pouco mais de 7 mil quilômetros rodados o par, né, na verdade. Ela criou folga na parte que pega na barra, no lado do motorista, no lado do carona, no lado direito do carro. Não tinha folga, né, até pra guardar. Mas é triste, né? Um par de bieleta GM. Sei lá, se defeito de fábrica, por quê? Buraco, só eu dirijo o carro, quando muito Diego dirige o carro. E a gente sabe que não pegou, né? Aí entrou um par de bieleta Spicer ali, tá aqui a caixinha. Vamos ver se agora a Spicer dá conta do recado aí, porque 7, 8 mil quilômetros uma bieleta não dá, né? Nem as marcas diabo aí do mercado, eu acho que duram tão pouco. Ah, sim, um registro também. Esse carro, em abril, se eu não me engano, ganhou uma bateria nova, hein? Tá usando uma Iliar Super Free. A bateria dele, que veio com o carro, acho que o Samuel tinha colocado em 2018. Deu aos corpos esse ano, né? De resto, o carrão, só alegria, galera. Pensa num carro bom. Bom, não posso me queixar de nenhum dos três Vectors. O Elite nunca deu problema também, até o problema do tubo lá, queimando junto de cabeçote. O carro não tinha incomodado nada. E o Cinza Pontal nunca subiu num guincho. Doze anos comigo? Treze anos comigo. Nunca soube que é chegar em casa arrastado ou de guincho. Então é a prova que esses carros, quando bem mantidos, com manutenção em dia, enfim, não quebra, não quebra, não incomoda. É um tanque de guerra, né? Por isso que a gente vê eles na rua aí, caindo os pedaços e andando, fazendo serviço pra lá e pra cá. Então a gente volta aí lá do alinhamento. Olha aí, galera, quase que passo despercebido. Fui olhar ali, ó, o cronograma de manutenção do carro. Achei que o filtro tinha sido trocado em dezembro, na troca de óleo anterior, e não tinha. O filtro aqui tá desde julho do ano passado. Então, já mais do que na hora, né? Nem que tem em casa ali um mã presente do comandante Fábio. Abraço aí, comandante. Obrigadão pelos presentes aí. Já tá com o filtro de óleo, que deu de presente. E agora vai o filtro de cabine. Então vamos fazer a troca aqui. Vou dar uma aspirada aqui dentro. Procedimento padrão que vocês acompanham nos vídeos, né? Dá uma aspiradinha aqui dentro. E entrar com o filtro novo. Então agora sim, sai o meu filtro cabeludo, que até pena de passarinho tem. Um ano rodando e o filtro tá assim. Entrou um mã top lá no lugar. Branquinho, zerado. Esse cara aqui, ó. CU 4151 barra 1, tá? Esse aqui vai tarde. Agora sim. Agora vamos pro alinhamento. Tchau. 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 Tchau.